Música Gente, eu vou fazer aqui a minha receitinha vai ser uns deliciosos bolinhos de aipim recheado com carne moída e queijo Aqui eu vou pesar o aipim para a gente saber certinho as gramas Olha ali o quanto que deu 773 Vamos fazer só 700 gramas 712 gramas Música 700 gramas Agora o que eu vou fazer Vou pegar e vou amassar todinho esse aipim Gente, é importante que não deixe cozinhar muito mole esse aipim Tem que ficar meio firminho assim que é até melhor de fazer os bolinhos depois O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses fiapos aqui Acho que é fiap que chama esse aqui Vou tirar os fiapinhos dele e vou amassar todinho Esse aipim, ó E volto pra nós continuar É muito importante eu tirar esses fiapos aqui, ó, o pavio Não sei lá como é que chama E amassar bem ele, ó Pra nós poder moldar os nossos bolinhos Isso aqui é divino de bom, pessoal Gente, já terminei aqui de amassar com o garfo Eu já tirei os fiapos aqui, ó Os fiapinhos do aipim Agora o que eu vou fazer? Vou passar pra esse prato maior aqui Pra nós temperar Eu já cozinhei o aipim com sal Aí a gente tem que cuidar o sal, né? Ó a importância de não deixar ele cozinhar muito É mais fácil moldar os bolinhos Com ela mais firmezinha assim, ó Agora vamos temperar esse nosso aipim aqui Eu vou colocar mais um pouquinho de sal Porque eu provei e achei pouco sal Mais um pouquinho Eu vou colocar um ovo Uma cebola pecada Cheiro verde Esse é pra quem gosta, é opcional Quem não gosta, não bota Aqui eu vou usar orégano O tempero é a gosto, né? A pessoa usa aí o que mais gosta Uma pontinha de colher, ó De pimenta do reino Açafrão também, uma pontinha de colher Tempero é a gosto, né? A pessoa usa o que mais gosta Que eu vou usar aqui, ó Meia xícara de... Nem dá bem, meia, ó De farinha de mandioca Pra ajudar a dar liga Na nossa massa E agora nós vamos mexer isso aqui, né? Gente, ó Já começou a dar liga, ó Na massa E eu já sovei isso aqui, hein? Olha só Ela tem que ficar assim, ó Ó Pra nós poder moldar os nossos bolinhos, ó Assim Olha que massa linda, ó Já terminei de sovar aqui a nossa massinha Olha que linda ela ficou, ó Bem boa pra moldar Agora eu vou reservar ela aqui E aqui eu tenho 100 gramas de queijo, ó Vou cortar Pra rechear os nossos bolinhos Já terminei de cortar aqui o nosso queijo Eu nem vou usar tudo isso aqui A gente precisa de umas 50 gramas de queijo só E pra... Isso aqui é pra recheio E aqui eu vou usar a minha carne moída Que eu já fiz ela Já fritei O tempero é a gosto Eu usei orégano, pimenta do reino Açafrão Sal E uma cebola Eu cortei bem grande assim a cebola, ó E daí eu só fritei ela Aqui tem 200 gramas aqui de carne moída Isso é pro recheio E o queijo E agora aqui Eu vou usar dois ovos aqui Pra nós empanar os nossos bolinhos Vou colocar uma pitadinha de sal Aqui eu vou usar essa farinha pampo Ela é muito boa pra empanar Essa farinha pampo Aí eu vou passar na farinha de trigo E depois no ovo E depois na farinha pampo Porque eu vou bater esses ovos Gente, ó Vamos começar aqui então Com os nossos bolinhos de aipim Eu vou rechear eles agora O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui assim na palma Da minha mão Não sei se eu não vou ter que untar a minha mão, né Porque ela tá muito liguenta Tá bem boa de lidar Só que tá liguenta Aí eu recheio aqui, ó A carne moída Vou botar a cebolinha E o queijo, ó Quem gosta de queijo aí Eu amo queijo Sou enlouquecida com queijo Agora vamos moldar isso aqui, ó Se não chegar Essa massinha que eu peguei aqui A gente bota mais um pouquinho aqui por cima, ó Ela tá bem boa de moldar Tá bem liguenta Vou botar mais um pouquinho E a massinha Aqui por cima Gente, olha só meu bolinho, ó Que bonitinho, ó Olha só Agora aqui, ó Na farinha de trigo Pra nós empanar eles No ovo E na farinha panto, ó Gosto muito dessa farinha panto Ela é muito boa Pode ser a farinha de rosca também Agora eu reservo ali E eu vou adiantar aqui E volto pra nós refritar Tá bom Terminei de empanar Os nossos bolinhos Agora vamos lá pro fogão Fritar eles Meu óleo já está aquecendo lá Vamos largar então Nossos bolinhos ali pra fritar Bolinho de aipim Recheado com carne moída E queijo Delícia de gostosura Gente, ó Vamos virar aqui Nossos bolinhos Olha que lindo que estão Não precisa muito, né Porque já está A aipim está cozida A carne também Só dá uma douradinha aqui E já vai dar pra tirar Gente, ó Já vou tirar aqui Os nossos bolinhos Olha que lindo Quem preferir menor Faz menor Eu fiz maior O tamanho A pessoa que Faz E o tamanho que quer Eu vou terminar aqui E já volto pra nós comer Essa delícia Gostosura Tá bom, pessoal? Oi, gente Gente, voltei Vale um joinha aí, né, pessoal É os bolinhos de aipim Recheado com carne moída e queijo Delícia de gostosura, pessoal Deixa um joinha aí pra fortalecer o canal Se inscreva e compartilha com os amigos Com a família de vocês Tá bom, pessoal? Vamos provar essa delícia de gostosura Olha, quem já comeu o bolinho de aipim? Quem já comeu o bolinho de aipim? Hein, pessoal? Isso aqui é divino Bom demais Olha só Muito fácil de fazer Eu vou partir mais um aqui pra vocês verem Que mais gordinho Ah, o tamanho é da preferência de cada um Olha o queijo Quem quiser fazer menorzinho faz menor Eu fiz grandinho assim Porque é a gosto, né? Ah, o queijo eu usei a 100 gramas de queijo Botei tudo Foi tudo, né? E vamos provar essa delícia de gostosura Aqui, pessoal Hummm Quem já comeu o eiyan? Hummm Esse aqui é divino Quem não gosta de aipim, hein? Ainda mais assim Hummm Delícia de gostosura, pessoal Hummm Olha o barulhinho no dentro Crocante por fora Ele é empanado, né? E saboroso Delicioso Delícia de gostosura Hummm Hummm Bom Demais Hummm Gente, pra quem ficou até o final Muito obrigada Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau E eu vou ficar aqui Com meus bolinhos de aipim Recheado com carne moída E queijo Delícia de gostosura Hummm Estão servidos? Hummm Hummm Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí